Fala, futuros servidores da CEMED Manaus, da SEDUC Amazonas, os dois maiores concursos da educação aqui da cidade de Manaus e do estado do Amazonas. Então eu espero aqui que nesse vídeo aqui eu consiga te dar aqui umas orientações das disciplinas que você já deve iniciar, tá? A tua preparação nessa fase pré-edital, tá gente? Então, nesse vídeo aqui você vai ter todas essas disciplinas que você já tem que começar a estudar, tá bom? Então, gente, não deixa aí de curtir esse vídeo, tem uma mãozinha aí pra cima, clica nela, não custa nada, não deixa de se inscrever aqui no canal, tá bom? E principalmente não deixa de comentar, tá? Inclusive esse vídeo aqui, ele é de um comentário de outro vídeo que algum aluno perguntou, Fábio, mas quais são as disciplinas pra CEMED, pra SEDUC? E aí, graças a esses comentários eu gravo mais e mais conteúdos, por isso que é importante você comentar, tá bom? Vamos juntos! Olha só, gente, pra quem não me conhece, eu sou o professor Fábio Silva e eu ajudo pessoas a conquistarem a tão sonhada aprovação em concursos públicos e mudar a sua vida e da sua família, mas através de metodologia, de técnica de estudos, né? Muita gente que me conhece aqui sabe que eu sou professor do fichário, do ciclo do inevitável, das técnicas de memorização, do Netflix, da bomba atômica, né? Então eu espero aqui que nesse vídeo eu também consiga te dar ali um pouco de orientação pra você chegar forte aqui nesses dois concursos que são aí talvez as maiores oportunidades da tua vida, principalmente você que é da área da educação. Até porque esses dois aqui estão no UFC, né? Eu gosto de falar isso, os dois aí estão brigando, uma brincadeira sadia, né? De quem vai fazer o maior concurso da educação, se vai ser o governador Wilson Lima ou se vai ser o prefeito Davi Almeida. No caso aqui, a prefeitura, pra CEMED Manaus, né? Nós já temos aqui o anúncio do prefeito, tá? Agora, dia 6 de fevereiro, ele anunciou que o edital da CEMED Manaus vai sair nesse primeiro semestre, porque a ideia mesmo, tá? Tanto da CEMED como da SEDUC é que vocês aprovados já iniciem no ano letivo de 2024. Então vai ser um concurso muito rápido, tá? Já papou, já fez a prova, a aprovação, já vão chamar você aí pra um treinamento pra iniciar ali em 2024 já o teu trabalho. Então assim, tudo certo aqui para a CEMED Manaus e também tudo certo aqui, pra você ter ideia, para a CEDUC Amazonas, né? CEDUC Amazonas também foi anunciado, só que a quantidade da CEDUC vai ser uma quantidade muito maior de vagas, até porque vai abranger todas as escolas estaduais, tanto do interior como da capital. Então assim, vai ser um realmente da CEDUC Amazonas, vai ser um mega, um mega concurso público. Agora, muita gente aqui, né? Não sabe que o da CEDUC já está até na lei orçamentária de 2023. Então assim, gente, os dois concursos não tem como não acontecer, é impossível. Então para de me mandar mensagem, vai ter mesmo? Vai ter mesmo concurso da CEDUC? Vai ter mesmo? Para, para. Vira a ficha. A hora agora é, o que eu tenho que fazer para evoluir, Fábio? O que eu tenho que realmente fazer para seguir ali uma linha de estudos? É isso que você tem que fazer, tá? Agora, essas aqui são as disciplinas, tá? São as disciplinas ali para você que está focando aí esses dois concursos. Então assim, nós temos para todos os cargos CEDUC e CEMEDE, português, informática, raciocínio lógico, direito constitucional, direito administrativo, conhecimentos pedagógicos, tá? Isso até para todos os cargos, até cargos administrativos, você tem que estudar esses conhecimentos pedagógicos. Tem toda uma legislação educacional, tá? Que é o código de ética, a lei de diretriz e base de educação, tá? E a lei municipal e a lei estadual. Quando a gente fala lei estadual, lei municipal, é estudar os estatutos dos servidores. Então, por exemplo, CEMEDE e Manaus, vai cair o estatuto dos servidores de Manaus, tá? CEDUC e Amazonas, vai cair o estatuto dos servidores do Amazonas, tá? Então, o ideal é que você estude tudo, os dois estatutos, é porque você tem que estudar para os dois concursos. E aí temos as específicas dos cargos, tá? Essas específicas, né? Então, você é professor de português, você vai ter a tua específica lá de português, você é professor de matemática, você é professor de matemática, então vai ter as tuas específicas do teu cargo, tá? Agora, isso aqui envolve 70% da prova. Essa parte aqui, essa parte aqui envolve 70% da prova. Não adianta você ir muito bem na tua específica, que você já atua, já trabalha, e se dá mal aqui, por exemplo, nessa disciplina de conhecimentos básicos. Por isso que é ideal você começar por aqui, você começar a dominar essas disciplinas que talvez você não domine ainda, tá? Então, começando por aqui, realmente você já tem aí 70% da prova garantida, e depois você só sacramenta a tua aprovação com o estudo da específica. Agora, muita gente tem me perguntado, Fábio, vai ter redação? Não, tá? Não vai ter redação para nenhum desses cargos, eu perguntei isso tanto lá na Semed Manaus, como na Seduc Amazonas, não está previsto ter redação. Então, vai ser só uma prova objetiva, uma prova de marcar, acabou. Beleza? E aí, muita gente também, Fábio, mas como é que eu faço para realmente iniciar uma preparação para esses dois concursos? Você precisa aprender a conciliar a tua vida, tá? Com os estudos. Então, você deve ter uma vida com trabalho, uma vida corrida, Então, você precisa aprender a casar isso com os estudos. E é exatamente isso que eu faço na minha mentoria da EX, Semed Manaus, Seduc Amazonas, tá? Você me informa quantas horas você vai estudar, e aí eu monto para você um plano de aulas, tá? Com videoaulas, apostilas, com simulados. Então, assim, o teu trabalho é só se comprometer com as horas que você vai me informar. O resto, você deixa comigo, tá? Caso você queira entrar nessa mentoria, logo abaixo desse vídeo tem um link, tá? Para você fazer a matrícula, Minha Mentoria, Semed Manaus, Seduc Amazonas, com desconto para esse vídeo aqui, tá? Então, é um super desconto. Clica no link logo abaixo desse vídeo, aqui na descrição. Faz logo a tua matrícula. Você, inclusive, tem sete dias de garantia, tá? Como assim? Olha, eu confio tanto que você vai evoluir, que se você não evoluir em sete dias, eu devolvo 100% do teu dinheiro. Isso mesmo. Se você não evoluir em sete dias dentro da Minha Mentoria, eu devolvo 100% do teu dinheiro. Fábio, mas eu baixei aulas, baixei apostilas. Cara, fica com tudo. Se em sete dias você não evoluir, eu devolvo 100% do teu dinheiro. Eu confio realmente nessa mentoria, o quanto que realmente ela vai aprovar em massa, meus alunos, e o quanto que ela pode aprovar você. Então, não perde tempo. Clica no link logo abaixo aqui, na descrição. E vamos juntos, que no futuro bem próximo, já vou estar te vendo trabalhando na Seduc Amazonas, na Semed Manaus. Vamos juntos! Tchau, galera! Um abraço! Fui!